Aí Igor, o babuete tá louco Igor, andando na reta eu já passo mal, quero ver agora. Relógio velocímetro do Maverickman é na NECA Relógios e usando o cupom TURNER você ainda garante 10% de desconto na sua compra, link na descrição. Difusor de escapamento esportivo é na peça web, e usando o cupom DIGOTULER10 você ainda garante 10% de desconto na sua compra, link na descrição. E aí bicho, velho, olha aí ó, Vila Rio Negro em peso no Drift Show, Drift Show, Drift Show. Vamos ver se eu me inspiro comprar um chevetão, imagina um chevetão, piseirão, só não, 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 não. Colocadão, isolado, esfrei o dianteiro, corre não, corre não, corre não, chega, 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 olha a piazadinha aí, quer assistir o canal, mano. É isso aí. Tá fio de receber uma adesivinha ou não? Vamos ver, ó. Na hora, parça. Na hora, filho. Tá aqui, ó, trouxe 30 adesivos hoje pra eu distribuir pros caras. Ó, 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 ó o Seisbocão. Tá aí, mano. Ô, valeu, valeu, valeu. Dá pros parça aí já é. Cadê o Burn? Cadê o Burn? Vamos lá ver o Burn, sim, filho. Vamos ver o Burn de perto. Estacionaram os Tandero aí. Vamos tirar foto aí, mano. E aí, ó. Valeu? Valeu, gente. Vemos ali, então, na quebrada. Mas, pelo reconhecimento da piazada aí, filho, filho, aí, ó. Aqui tem potência, hein, filho. Aqui tem. Vem, jogo. O Mario pira esses motorzão, hein, Marco? Aí sim, aí é pressão. A pezinha é o caralho. O negócio é seisão, né, filho? Seisbocão. Seisbocão turbão. Aqui tem corante. Caramba, aqui os caras não andam se não for patinando, né? É porque é blocado, né? Daí o negócio vai que vai... Boteatia. Boteatia. Olha, que topzeira. Topzeira das galáxias, hein? Você é louco, cachorra? Isso sim. Olha, se liga... Três pila água. Olha isso aqui, parça. Se liga, mano. Eu não estou meu, mano. Nossa senhora. Ficou agora, mano. Vou perguntar para o especialista aqui. Que carro é esse, mano? É um Dodge. Dodge, que motor que é esse aqui? É um V8. 308. V8? 308. Pia, esse, Pia... Esse tipo de carro, ele manja tudo, mano. Motor rem. Olha, Pia. Maravilhoso, hein? Olha isso. Olha dentro do monstro. Corão. Como, hein? Tirou uma foto? Tirou uma foto? Ah, olha que ele está, mano. Estamos tirando foto, parei. Reconhecimento, top. E aí, Maicon? Um salve para você e para todos vocês na cháula. Ô, Maicon. Eu não quis vir ver o drift aí, cara. Está perdendo aí, ó. Tem filha pequena, não pode vir, velho. Ah, é? Então, está certo. Cuida aí. Olha aí, vai começar o bagulho, hein? Olha os caras acelerando a parada, mano. Vixe, maria. Eu vou lá perto, aí. Eu pisco e quero ver esses pneus fritando. Galera da Interestadual aí também, presente, ó. Os caras são feras no drift, hein, rapaziada. Tem o canal deles, acessa o canal deles lá, mano. Nossa, que ar. Eu vou dar um rolê com os caras da Interestadual, mano. E aí, salve, salve, rapaziada, do canal do Chico Tula. Vem mal o Diogo para dar uma volta comigo agora. Nunca andou no drift, vamos ver a cara dele. Já, estou nervoso, já, mano. É isso aí. Estou nervoso. O coração está em choque, mano. Meu Deus, mano. E aí? Prazer, Afonso. Conhecido como Boca. Meu Deus, cara. Tudo bom, galera? O Boca. E agora? Agora é o seguinte. Você é novo nisso aqui ou não? Cara, nunca andei, parce. Nunca andou, então. Qual que é o esquema aqui, mano? Estamos iguais, vou mandar a primeira vez também. Alô? Você é louco, vou mandar a primeira vez. Meu Deus, mano. Aí, Igor. O cabrinho está louco, Igor. Meu Deus, mano. Aí. Já era. E aí, estamos aí, mano. Onde que segura? Onde você quiser. Nossa. Meu Deus. Onde está aqui, olha. Onde está aqui, olha. Vai com a câmera à mão. Não achei meu suporte, mano. Não dá nada. Você pode pegar a pressa agora. Tudo alinhando. O bagulho está louco. Bem, Boca. Está na primeira vez no Drift? Primeira vez, Igor. A vida inteira andando na manobra. Estamos entrando nesse modo aí. Nossa. A convidados aí. Deus do livre. Vamos ver, vamos ver. Primeira volta. Deus do livre, mano. Nossa senhora, Igor. É onde que eu saio daqui querendo comprar um chevetão? Aí é bonito, ó. Mano, desculpa aí se a imagem ficar tremida, mano. Olha o coração. Meu Deus do céu, mano. Olha o coração que está aí dentro. Meu Deus do céu. A câmera na mão, foda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ficar tremendo. A imagem vai ficar parra pra... Meu Deus do céu. Meu Fredimão está com um pequeno problema. Olha o Fredimão do bagulho. Tem cor de ouro, né, velho? Nossa senhora, mano. Acho o coração nessa hora, hein, mano. Andando na reta eu já passo mal e quero ver agora. Caralho, foi. 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 Não, 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 não! Vai, 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 vai Meu Deus Caralho Alô, tá, mano, casa cheia Valeu Top demais Top, Pia Curtiu? A primeira derrapada, eu falei, já era Daí depois, eu tô acostumando Eu tô me batendo um pouquinho, por causa que eu fiz de mão Tá com um probleminha aqui, ali Torceu aquele ferrinho ali, ó Ele fez duas filas ali O que que é, cabeça? Só puxa ali, ó Enquanto vocês manobram, o outro já entra Eu passo pelo chevette ali? Ah, tá, beleza Valeu Obrigado, daí é o seguinte Eu Eu vou tentar arrumar ali agora Que daí eu consigo fazer as curvas um pouco melhor Mas andei bem Pra primeira vez Tá top, hein, primeira vez Nossa, mano, muito top Pia, a primeira curva eu achei que eu ia morrer, mano Meu Deus, Pia Meu Deus, agora já era, Pia Falei, nossa senhora, cara Que choque Curtiu, Pia? Pia, top demais, mano Meu Deus Valeu Vou ter que descolar o chevetão Nossa senhora Pia, pela primeira vez o cara tá mandando muito Tá prendendo, né Tá prendendo Primeira vez mesmo, cara Pia, o primeiro derrapado que ele deu, mano Eu falei, meu Deus, cara Agora já era, mano Sorte, sorte que eu comprei uma água ali, mano Acabou com o pô seca pra c... Cê é louco, ó o que é dentro, o estadual abaforando lá agora Caralho 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Olha lá, olha lá! Momento exato, mas não é tudo isso. Ah, que foda, velho Ô, rapaiou minha volta, Bitoca Quebrou, mano Põe a ponta de eixo, olha lá Vou filmar no celular aqui, não está Valeu, valeu, Bitoca Bora, bói Porra, mano, pode, hein Faz parte, né, Pia Vai ficar pra próximo o rolezinho, então Se nenhum cheiro é quebrado, é uma coisa errada É normal, então, faz parte mesmo O drift é assim mesmo, né, cara Quebra, faz parte, não dá pra desanimar Se desanimar, o cara já chega e vai embora triste Nem tinha montado, né Nem tinha montado, o negócio é isso aí, Pia Quem quer montar não é só drift, é carro turbo em geral O link do canal dele está na descrição aí Acessa lá que lá o bagulho pega preço É isso aí, ó Quem quer montar carro turbo, não diga só drift, cara Tem que estar disposto Tem que estar disposto, né É isso aqui, ó É isso aqui que vai acontecer na rua Quando se tira a camina, mas é isso aí Faz parte É nóis, valeu, Bitoca Quebrou os parafusos, mano Eu vou achar a roda pra você ver Estragou a roda? Que roda, por exemplo Olha o buraco ali, ó Nossa Estragou a roda também Foda, vai viar Faz parte, mano Quem acompanha, o esquema é não desanimar Vai ficar pra próxima, o rolê com Bitoca Nossa, os caras bem moços E o Cleitão quer dar um rolê, Pia Eu tô esticado, cara Eu quero andar Tão tentando escolar o rolê pra ele aqui Mas tá foda, cara Eu falei, eu tô chegando do lado dos pilotos Eu tô fazendo assim, ó Ele tá tentando, mas não tá dando certo Só esfriando, só esfriando Olha o tamanho, olha isso aqui Enorme, hein, cara Olha o máximo do motinho Olha por dentro da nave, Pia Olha lá, acabou com os pneus aí agora, velho Chega Não, agora tem mais seis aeros ali É, é tudo teu, esse pneu aqui Caralho, mano Nossa Zero quilômetros, mano Acabou de explodir dois pneus Não, um só, né O outro tá na arame já, filho E tudo já na roda, já montado, cara Só acabar o pretinho, boa Passar o pretinho, caia Aí pensado, segura a configuração do monstro Depressão zona, um em um Quando põe uma terceira e carrega bastante Quando vai mais de segunda ali Uma terceira com o pé baixo Ou 0,8 ali 0,8 É Isso aqui que patinou demais Porque tá acertado com um quilo, mas Que deu uma patinadinha a mais Mas é isso aí O bagulho é louco, hein, Pia Quase me matou do coração, mano Primeiro rolê dele Quem sabe desista do goleto lá e monta um Vai subir no teto depois, mano Acho que no final eu vou pedir Vou pedir criança aí Daí é louco, mano Fora da casinha, você tá ligado Beleza Lá vai, moço Montar um chevette? Será? Olha como que os caras limpa óleo, mano Se ligou com que se limpa o óleo da pista? É assim, mano Tá começando a chover, mano O André não quis vir com o André Não, ele tá estudando em casa Vamos só ver, André Tá certo, vamos estudar, mano É melhor, né, cara? Vou mandar um salve pro cabelo também Tem um aparaty fudido Ele acompanha o teu canal no Temor Aí sim, cabelo Por que que não colou aqui, mano? Toma aí, ó Tá chovendo, mas não dá nada, mano Tá nada Chuva pra se molhar Falou, mano, valeu? Falou, cara, valeu, salve Vai lá, mano É você que manda agora Salve pro rapaziada aí Salve pro meu pai Salve pro antigo aí Da minha mãe Valeu, mano É nóis Obrigado Valeu Vamos junto Vamos junto O bagulho vai ficar muito louco agora, filho Essa é a barra, mano Meu Deus Vai Vai Vai, vai, vai Deu ruim, deu ruim Eita bola Aí sim, filho Esse foi louco, hein Se liga aí, meu Vitoca voltou Nossa, mano Só porque ele tinha voltado Porra, mano Hoje não tá sendo o dia do Vitoca, mano Já ficou de cara, hein Dá no boné, filho Dá no boné Me liga, se liga os caras se matando Olha os caras, mano Olha os caras Uhuuu Nesses Olha os caras Nem que cai do joelho, mano Já era Nossa, os caras ficam todos loucos Aê, crentão Vou montar, vou montar Vai se morrer agora com o Boca O Boca é louco, mano Vai comer ficar louco agora, cara Uhuuu 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 Noté, acá Uhuuu 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 Pessoal, bora! Ah, caralho! Faço o bia! Fechou, bia! Já deu, Maltinha! Já deu a estigada, já! Valeu, bia! Fechou? Valeu! É muito louco o bagulho É isso aí galera, eu vou finalizando por aqui o vídeo Até a próxima